Fala meus nobre, mano, seguinte, Super Capitão Pátria de Bo... Mano, eu confesso pra vocês que eu não assisti a última temporada de The Boys, porque eu tô esperando sair completinho É... eu vou me arriscar aqui nesse app, por certeza vou tomar spoiler, eu não queria tomar, tá? Eu assisti azul, mano, é muito bom, que série pica, mano, que série pica E esse aqui é o super mais poderoso, né? Pelo até então, quando eu assisti, ele era o mais poderoso, bem FDP, mais poderoso pra caralho E olha lá, ó, quem não deixar o like vai mamar o leitinho, mano, é... bora lá, hein? Cara, o cara é o mó bombar mó, foda com o nome de leitinho, pô, aí é sacana Cara, o cara é um patrão, pátria Isso é nojento, hein, mano? Caralho, pai ou mãe, por que isso não importa pro homem mais forte do mundo Eu tô acima de tudo, se eu tô acima de tudo É o que não, os eros de verdade são vocês Ei, veja o poder que amaram É porque tem da volta que tá no comando Então me digam que salvar essa semana Deixar o euro de vocês aterrissar Mano, tipo, aquela cena lá Dele no... em cima do prédio lá Né? Quem viu, viu, mano Quando terminou a segunda temporada Caralho, não Eu odeio mentiras Ah, se não dá, querida Todos que eu amo sempre insistem em me trair Combinamos sem mentiras Por que quem escondeu o meu filho de mim? Foda-se esse bebê idiota Diga uma só verdade antes que eu enlouqueça Achou que eu tinha um ponto fraco Mas batando o olho eu provo que capizou Passar não tem fraqueza Poeira, você vai se pressionar Tem mais razões para você se preocupar A sua mulher tá viva e agora ela tem um filho meu Eu não fazia a mínima ideia Eu vou dar pra jaruto Abaixo pro set sou eu Então decido quem é o Eric que está chorando Meu amigo, Translucis Me dói só pensar o que fizeram com você Eu nunca mais irei de vos caçar Até o fim Nossa, sacudiram o cara tão bravo Voando acima de ti Só eu posso ter esse poder Olha o cara, é Meu cara é muito egocêntrico Olha o bruto aí, mano Tautou o Popeye, caralho Mas o que é, eu lembro dessa parte aí Mas o que acontece se eu fizer Porra Caralho Como recruta Top recrutagens de herói Top 10 recrutagens de herói Olha isso aí, foi imaginando Me contê Que eu tenho que me concorrer Saiba eu sou só um cara Que uma mulher a ra-ra Eu tomo deciso a ra-ra Eu sou mais textão O sinistro Clevão Porque você só pode mais me sentar Já me cansei de mentir Eu sou melhor Eu sou um Deus Eu me enganei Eu sou um Deus Porque só quem ocupa o céu So eu Tá armando contra mim Eu odeio ser traído Luz estrela Reprito próximo É seu namorado Pracismo É seu namorado Esse cara é até bem sinistro, hein, mano Esse black maluco ali, velho O que é o poder daquele black aí lá, mano? Tô ligado, não Eu esqueci, velho Caralho, o Dean aí, mano Puta que pariu, velho O Dean, mano O Dean tá na sede, velho Por isso que acabaram com o sobrenatural, mano Mas não Ai, tá um maço, velho Ficou muito bom, velho Ficou muito sinistro Mas morrer à toa Pretender que nesse céu só pode haver uma pessoa Minha pátria amada américa Não cairá Super William, super Super não pode nem superar Brabo, hein, mano Muito bom curtir, mano O Dean tá na série, tropa Pelo caraca, o que o Dean tá fazendo ali, mano? Eu vi que o Enigma Eu vi que o Enigma é o Enigma não O Capitão do Capitão Pátria Eu comentei Se não comentar Ah, é leitinho Tá aí, mano Aí é coceira